Lente Make 095, uma das lentes mais claras que você pode ter para o seu sensor APS-C. Mas será que vale a pena ter essa lente daqui? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Desde que essa lente chegou para mim, eu já coloquei direto na minha Sony ZV-10, porque essa daqui que eu estou utilizando é para o bocal E-mount. Mas essa lente daqui tem para vários bocais, tá? Tem para a Canon RF, para a Canon E-mount, para a Sony, para a Nikon, para a Fuji. Tem uma porrada de coisa para você utilizar. E desde que ela chegou para mim, eu já coloquei direto na minha Sony ZV-10 e já comecei todos os testes. E aí é que tá. Já vou começar falando da construção dela e do peso. Ela é uma lente muito pequenininha, cara. Tipo assim, você pode ver que ela é do tamanho do meu dedo aqui, utilizando a tampa de baixo e a tampa de cima. Ela é do tamanho do meu dedo, mas ela é uma lente pesadinha. Ela tem 388 gramas. Então, ela é uma lente pesada para o tamanho, mas ainda assim é uma lente muito leve. E isso daí, junto com a ZV-10, fica um kit muito, muito leve. E aí, já falando de fato da construção dela, gostei bastante, não me espantei, porque não é minha primeira lente da Make. Mas caso seja a sua primeira lente da Make, talvez você se espante um pouquinho com a construção dela, porque é muito bem acabada. Toda de metal, tirando a tampa de cima e a tampa de baixo, que são de plástico, ela é toda feita em metal. A construção dela é full metal. E com isso, é muito bom, porque você sente que é um produto de fato que se cair, não vai quebrar. E se você precisar, você pode tacar em alguém também. Não faça isso. Tô brincando. Tanto o anel de foco, como o anel de abertura, é tudo feito em metal. E aí, já falando do metal, a parte de baixo também... Toda essa parte aqui do bocal dela também é feita em metal. Não tem nada de plástico aqui nessa parte daqui. E como você pode ver também, ela não tem nenhum tipo de ligação eletrônica, porque ela é uma lente 100% manual. Então não vai ter nenhum tipo de ligação eletrônica com a sua câmera. Já linkando uma coisa junto com a construção, é a questão da tampa. Eu sou muito... A minha mente de quinta série também, toda vez que fala tampa, eu acho engraçado lá no fundo, sabe? Eu acho engraçado. Essa tampa daqui, eu sou muito crítico em relação a ela. Esse estilo, assim, que você encaixa, sabe? Você não tem aquele cliquezinho. Eu sou muito crítico pra isso. Então eu tenho uma outra lente, por exemplo, da May, que é 7,5mm, que é horroroso isso daí. Eu mostrei isso no vídeo. É um ponto muito ruim. Só que essa daqui, eu me espantei. Porque ela tem esse sistema, só que ela tem uma pressão muito boa. E não cai. Não cai, gente. Você pode fazer a força que for. E isso daqui é muito bom, porque com essa pressão, você sabe que a sua lente vai estar sempre protegida. Você pode colocar na sua mochila, você pode botar ela em algum local, apoiar ela, ou coisa do tipo. E você vai saber que vai estar sempre a tampa aqui. E você não vai ter nenhum tipo de problema de bater algo aqui no seu vidrozinho, né? Da lente. Acabar estragando a sua lente. Já falando nisso também, pra ter esse sistema aqui de encaixar, ela tem um anelzinho aqui em volta, que é tipo um mini para-sol, tá ligado? É um vãozinho que tem aqui, que pra mim deixa a lente bem feia. Mas foi assim que eles colocaram pra funcionar esse kit todo. O anel de foco dela é um anel curto, mas ao mesmo tempo um anel muito preciso. Por que curto e preciso? Porque, cara, a gente sabe que lente fotográfica, né? Isso daqui é uma lente fotográfica que você consegue fazer vídeo. Não é uma lente de cinema. Lente de cinema tem um foco gigantesco pra você ter total controle. Essa daqui não. Ela tem um anel curtinho aqui, ó. Fez assim, já acabou. Fez assim, já acabou. Mas ainda assim, é muito preciso. Você tem aqui, ó, uma pegada mais lenta. Você consegue mexer ele de uma forma mais lenta. Ele não é um anel mole. Ele é um anel mais durinho. Com isso, você consegue ter mais precisão no seu foco, mesmo em 0,95, que é a abertura máxima que essa lente pode te entregar. É uma abertura muito, muito desfocada. No caso, como ela é uma lente APS-C, ela seria tipo uma 1.4 numa full frame. Cara, é muito desfoque. Muito desfoque. Já falando do anel de abertura dela, você consegue pular de 0,95 até 16 sem nenhum tipo de clique. Isso aí é um ponto positivo e negativo. Eu já vou comentar sobre isso. Meu ombro estalou aqui. Eu acho que... Tomara que não tenha saído do lugar. E ele é bem mais leve até do que o foco. Você consegue mexer nele aqui mais leve. Ele não é aquele muito leve, mas, ao mesmo tempo, ele é mais leve do que o foco. A distância mínima focal que você consegue focar nessa lente daqui é de 39 centímetros. Então, é relativamente longe. Ela é uma lente 35 milímetros para sensor APS-C. Então, basicamente, fazendo a conversão, no caso da Sony, que é a minha lente aqui, então, 52 milímetros ali é uma lente mais fechada. Então, é uma lente mais para detalhe também. Você vai ter uma distância ali um pouquinho maior para fazer o seu foco. E, principalmente, se você estiver usando 0,95. A distância vai ser maior e a distância que você vai poder se mexer do objeto vai ser menor ainda. Porque 0,95 é muito cravadinho. Já falando da qualidade dela, que acaba linkando muito com isso do foco dela, ela tem uma qualidade muito boa, cara. As lentes da Make, eu gosto muito de utilizá-las. Cara, ela tem uma nitidez muito bonita quando você acerta o foco. Eu gosto muito de trabalhar com lente manual, porque eu acho que você tem total controle. Existem casos e casos, logicamente. Eu não faço muito vlog com lente manual porque é difícil. Já utilizei, já, mas é difícil. Só que isso daqui, cara, que não é o objetivo dela vlog, ela te entrega uma nitidez absurda. Uma das melhores lentes que eu já tive na minha vida som da Make é a 50mm 1.2. Se você não viu, vou deixar linkado aqui para você. Cara, é disparado uma das melhores lentes que eu já utilizei e essa daqui não fica nem um pouco atrás. A qualidade de imagem que ela vai te entregar quando você acerta o foco é muito boa. E eu achei ali um ponto de nitidez absurdo de f2 a f4. Como eu comentei, ela vai 0,95 até 16. Só que de 2 a 4 você consegue uma nitidez muito boa e um desfoque muito bom ainda também, porque ela é uma lente mais fechada. Então, quanto mais fechada ela for e mais aberta ela for, mais desfoque você vai ter. Falando de uma forma meio burra para você entender. E como ela é uma lente manual, ela não tem nenhum tipo de ligação eletrônica, ela não tem estabilização de vídeo. Isso daí já entra até num ponto negativo. E aí a gente vai entrar nos pontos negativos nesse momento daqui. Mas antes, eu quero falar para você o seguinte. Essa lente daqui, a Make me enviou para eu poder testar e fazer esse vídeo daqui. Só que não tem nenhum tipo de interferência da marca. Eles não me pedem para falar nada do caso, até porque eu não aceitaria se fosse essa situação. E eu tenho total liberdade de falar tudo o que eu gosto e tudo o que eu não gosto nessa lente daqui. Então foi só para poder testar e mostrar para vocês aqui um novo equipamento. E aí a gente já entra nos pontos negativos que eu encontrei nessa lente. O primeiro, essa situação de não ter estabilização. Isso aí é óbvio que seria dessa forma, porque é uma lente manual. Só que como ela é uma lente mais fechada, ali com 52mm, sim, sensor APS-C, você vai ter mais dificuldade, principalmente se a sua lente, se a sua câmera não tiver uma estabilização. No caso da Sony ZV-10 que não tem uma estabilização de cinco eixos, você vai sentir bastante. Ela é um kit muito leve. Ela com a câmera, como eu comentei lá no início do vídeo, é um kit muito leve. Então, e muito pequenininho, né? Vai sair um vídeo aqui no canal de vários acessórios. Eu vou tunar as ZV-10, cara. Eu estou usando ela aqui, mas eu vou tunar ela e vai ficar muito bolado. Mas enfim, é um kit muito pequenininho, então você vai sentir a tremedeira. Eu não botei nenhum tipo de estabilização aí na imagem para você ver como é que fica mesmo. Você consegue utilizar ela num Gimbal também, sabe? De uma forma diferente, né? Você não vai botar ela e vai acompanhar uma pessoa correndo, porque você vai ter mais dificuldade ali na questão do foco. Só se você botar mais no foco infinito e fechar bastante a sua abertura, aí você perde um pouco do que você quer com ela, do desfoque, né? Mas você consegue utilizar. Eu fiz várias imagens utilizando o Gimbal com ela para poder mostrar para vocês como que ela se comporta em Gimbal também. Só você botar o foco ali no seu objeto, no que você estiver fazendo. E dá para fazer vários estilos legais também de você se aproximando, se você saindo para trás ou indo para o lado, para o outro. Enfim, cara, você tem bastante variedade com essa lente daqui. Um outro ponto também negativo que eu encontrei nela foi uma aberração cromática em 0,95. Essas lentes mais abertas, cara, a gente sabe que tem aberração cromática, mas ainda assim não é nada que vai atrapalhar a sua imagem e você não vai poder utilizar. Pô, pensa comigo. Para que eles vão vender uma lente 0,95 se você não pode usar 0,95? É claro que você pode utilizar. Mas principalmente nos highlights, nos pontos mais claros, você vai ver uma aberraçãozinha, né? aquele pontozinho mais vermelhinho, mais roxinho, né? E aí vocês lembram que eu comentei lá no início do vídeo que ela não tem clique na abertura dela? Isso aí é um ponto positivo para a gente que está trabalhando com vídeo, principalmente, se você precisar mexer rapidamente ali. Isso é um ponto muito legal e você não vai ter um... Só que aí, nesse caso, ela é um ponto negativo também, porque eu comentei isso no início do vídeo que ela era mais levinha do que o do foco. Então como ela é uma lente muito pequenininha, ela cabe aqui na minha mão, por exemplo, fechada dessa forma daqui, quando você está ali fazendo o foco, se você esbarrar um pouquinho aqui na abertura, ela mexe. Então, ele não tem nenhum tipo de folga, cara, do foco. O foco, por exemplo, o foco e a abertura, elas mexem juntas, se você quiser. Não tem nenhum tipo de espaço entre o anel de abertura e o anel de foco. Então, se você estiver mexendo ali e acabar esbarrando um pouquinho, você pode abrir ou fechar a sua abertura e acabar com a iluminação que você tinha construído para a sua gravação. E para quem que eu indico essa lente daqui? De fato, ela não é para todo mundo. Se você quiser entrar no mundo de lente manual, que é um mundo à parte, totalmente à parte de foco automático, eu indico que você entre por ela. Por quê? Ela é uma lente mais fechadinha, então você vai ter um foco ali, você vai ter mais informação do que tem ali no seu objeto. Então, focar com ela é mais fácil do que focar numa 7,5mm, por exemplo, que é muito aberta, numa 12mm, também tem vídeo aqui no canal, que são lentes muito abertas, você vai ter mais dificuldade no foco. Então, essa daqui você consegue ter mais precisão ali para iniciar nesse mundo de lente manual. Se você gosta de fazer produto, comida, detalhes, ela é uma lente incrível. Agora, se você trabalha com muito movimento, eu não indico essa lente daqui. Vale ressaltar também que para você que gostou dessa lente, se identificou, falou, cara, essa lente é para mim, vou deixar o link aqui na descrição para você também da loja que eu indico lá na AliExpress. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like que é muito importante para mim, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos, ainda tem muito vídeo maneiro para sair no canal, muito produto chegando para poder mostrar para vocês também, muito ensinamento para vocês aprenderem aqui também. Não esquece de comentar aqui o que você achou dessa lente, se você gostou ou se você não gostou, o que você achou dessa lente daqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Rodrigo Baião, acho que eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!